Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Dante e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Breath of Fire 4. E hoje continuamos aqui com Ryu e Nina tentando conseguir as peças do nosso planador. Mas primeiro, pessoal, eu queria fazer uma introdução aqui aos pontos de pesca que surgem no mapa. Todos eles são, a maioria deles, em pontos secretos que a gente tem que descobrir. Então vamos seguindo aqui, nada de mais. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer quando a gente entra no ponto de pesca é achar uma placa. Vamos achar a placa aqui que nos interesse muito. Eu só vou ver onde ela está, é claro. Ué, normalmente tem uma placa bem na entrada. Eu devo ter passado para ela e não vi, né? Aqui, ó. Vamos ler ela. Tem um monte de peixe aqui que a gente não sabe. Então tá. Então a gente aperta aqui o quadrado. Vamos equipar. É a mesma... Funciona mais ou menos como no Breath of Fire 2. Só que aqui é muito mais elaborado, né? Então a gente tem que ficar aqui esperto. Lure Actions. Aqui mostra o que você pode fazer. Isso melhora a probabilidade de você capturar um peixe. Normalmente eu consigo fazer essa aqui. Vamos tentar... Vamos entrar aqui. Aqui, ó. Toque, para, toca, toca, para. Para o lado. É bem difícil. Vamos tentar pegar alguma coisa aqui. Espera aí. Aí. Eu nem lembro mais como é que funciona. Vamos tentar pegar alguma coisa. Vamos ver se a gente pega alguma coisa aqui. Vamos trocar aqui onde é que tem peixe ali, ó. Pegamos alguma coisa. A gente tem que procurar deixar no meio. Jellyfish é o peixe que mais aparece aqui. Tenta pegar mais alguma coisa. Vamos ver. Pegamos mais alguma coisa. Vamos ver aqui. Sweetfish. Beleza, pessoal. Já demos uma pequena introdução então aqui à peça. E agora nós vamos para o local que nos interessa. Então, pessoal, se possível, deixa aquele seu gostei para apoiar o canal e as nossas séries. Se você é novo por aqui e não conhecia, se inscreva para não ficar por fora de nenhuma novidade. ativem as notificações. Por dessa maneira, você não perde nenhum conteúdo novo do canal. Bora entrar aqui no Vale. Beleza, chegamos aqui. Aqui nós temos alguns inimigos novos. Vamos ver aqui. Beleza, pessoal. Lembrando que se eu ver que está tendo batalhas repetitivas, eu vou editar para que o vídeo fique o mais dinâmico possível. Vamos olhar para cá. Aqui a gente pode aprender duas magias novas. A gente tem que ficar esperto aqui. Beleza. Temos ali dois inimigos que a gente pode aprender coisas novas. Vamos tentar aprender aqui com o Ryu enquanto a Nina ataca. Vamos tentar eliminar aquele carinha ali. Vamos usar um Sever. Não aprendemos nada. Vamos usar um Sever. Beleza. Já eliminamos o carinha que poderia encher o saco um pouco. Aprendemos o Burn. Beleza. Agora eu quero Blind. Agora eu quero Blind que eu sei que você tem. Vamos eliminar esse trouxinho aqui. Use o Blind, seu filho da mãe. Sida! Sida! 168. Não foi suficiente para matá-lo. Burn. Beleza. Eu não botei aqui para vocês verem. Temos aqui o escorpião. E temos o Maid Ghoul. Beleza. Vamos continuar defendendo aqui enquanto a Nina elimina o Maid Ghoul. Use o Blind, seu filho da mãe. Beleza. Aqui. O guarda. Vamos lá. Use o Blind, filha da mãe. Eu quero Blind. Nojento. Enquanto ela vai se recuperar. Não. Real. Não. Blind. Beleza. Beleza. Prendemos o Blind. Vamos ver o Real na pessoa errada. Tá bom. Nós temos que eliminar esse carinha aí. Então a gente vai fazer um combo. Olhem só. Usar o Burn aqui. Usamos um Sever. E bora ver o que vai acontecer. Nossa, quase matou ela. Burn. Vamos ver se vai conseguir fazer um... Eu fiz o ao contrário, eu acho. Eu fiz o ao contrário, eu acho. Eu fiz o ao contrário. Eu acho. Vixe, ele morreu. Agora a coisa ficou tensa. Eu acho que ele vai matar ela. Escapou. Tá bom. Saímos do lucro. Beleza. Vamos pegar esse item aqui. Croc Tear. Um dos itens mais inúteis do jogo. A gente pode usar as habilidades da Nina fora da batalha. Para recuperar o nosso life. Lembrando, pessoal, que se eu ver que as batalhas estão ficando repetitivas. Com os inimigos que a gente já conhece. Eu vou editar para que o vídeo fique o mais dinâmico possível. Vamos mexer aqui. A gente bota para a direita. Para a gente poder pegar o item ali embaixo. Bora lá. Aí. Descendo aqui. E outra coisa, pessoal. Normal. Esse jogo, ele trabalha com um sistema de mestres. Os mestres são responsáveis por ensinar os nossos personagens habilidades melhores. E também, quando eles passam de nível, também eles nos auxiliam em alguns atributos. Por isso que no início do jogo eu evito um pouco aumentar o nível com o Ryu. Para que a gente consiga chegar no mestre que aumenta bastante a força dele. Agora a gente volta aqui no timão. Para a gente virar para o outro lado agora. Vamos seguir aqui. Vai para a esquerda. E mais uma vez para a esquerda. Beleza. Agora a gente volta ali para a gente conseguir prosseguir. Beleza. Segundo round contra esse bicho idiota. Vamos meter porrada nele agora. Vamos ver se ele vai usar blind. Dessa vez o blind primeiro, né? Seu filho da mãe. Errou. Hora da porrada. Ataque na cara. Mais um ataquezinho. O bicho é forte, cara. Vamos continuar atacando aqui. Nossa, que bicho forte. Mas nós vamos eliminar ele. Muito bem feita a animação dos inimigos. Blinded. Nossa, quase matou. Deu. Está vencido. Beleza. Vamos voltando para ali. Vamos recuperar o life. Porque aqui no início do jogo a gente está muito fraco ainda. Ah, cara. Vamos. Não. Sorte. Não. Manual não. Sorte battle. Sorte normal. Certo. Vamos ver o que nós temos aqui de itens. Nós temos esse croc tier. É um dos piores itens que cura que tem no jogo, né? Lembrando que os peixes também podem ser usados para recuperar life, pessoal. Tá. O caminho ali para cima. Nós vamos voltar aqui e ver se tem alguma coisa. Não tem nada. Vamos em frente. Beleza. Vamos entrar aqui no navio. Certo. Vamos entrar aqui no navio. Agora a gente vem aqui por trás, ó. E sobe essa escada primeiro. E aí. Temos o item aqui. Brass helm. Ganhamos um elmo. Vamos botar aqui no rio. Melhorar um pouco a armadura dele. E isto. Agora nós vamos descer aqui, ó. Beleza. E aí a gente vem aqui, aperta o botão. Beleza. Agora a gente desce aqui. E subimos o esquema aqui. Moleza. Certo. Agora a gente segue para essa casinha aqui que vai ter um minigame. E aí, bro? Não vem muitos caras por aqui. Não há muito aqui, exceto coisas velhas e sem fim. O que eu posso fazer para você? Hum. Eu vejo. Procurando por partes, né? Bem. Eu suponho que você poderá ser capaz de achá-las. Achar o que você precisa aqui. Se você está procurando por aquilo, há muito disto aqui. As peças que você está procurando estão todas enterradas na areia. Você vai precisar de uma pá para cavalas. Se você não tem um cachorro que possa sentir eles senti-las, você poderá ser capaz de achá-las, achar o que você está procurando. Eu alugo para você, uma pá e o meu cachorro, por 25 zen cada. Vamos alugar os dois já? Aquilo custará você 50 zen. Muito obrigado. Boa sorte para você. Então, agora nós vamos ter que encontrar algumas peças. Inclusive, tem uns itens bons para a gente achar. Onde o cachorro latia é onde a gente tem que cavar. Temos que ficar prestando atenção agora. Você quer ler as instruções? Eu já sei o que tem que fazer. Então, bora lá. Prestemos atenção agora. Onde é que o cachorro vai latir? Ali. Lá em cima. Beleza. Temos aqui alguma coisa. Cava aí. O que é isso? Você achou o Sage's Death? Achamos item bom, hein? Tem alguma coisa aqui também. Não foi aqui que ele latiu? Então foi aqui. Aê. Aham. Você achou as peças de nave? Tem mais alguma coisa aqui em cima. Ele latiu aqui também. Não. A pá quebrou. Sua pá quebrou, não foi? Bem, elas quebram. Se você precisar de mim, você sabe onde você me procurar. Beleza, pessoal. Aqui temos... Achamos já o que nós precisamos. Se nós quiséssemos, já poderíamos ir embora. Porém, eu sei que aqui tem mais alguns itens. Além do Ship Parts, que é as peças da nave, nós já conseguimos a Sage's Death. Mas ainda falta o Glass Shard, Flat Top e Iron Scraps. Eu vou tentar pegar isso tudo e depois nós continuamos a história. Bora lá. Beleza, pegamos tudo o que dava para pegar. Vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Rápido. Beleza, vamos ver aqui. Abrindo nosso inventório, conseguimos algumas coisas interessantes. Power Food, ele aumenta o ataque, né? E nós conseguimos o Magic Shard, que aumenta a magia. Molotov, Glass Shard. Parece que isso poderia ser usado para fazer armadura. Ship Parts, que nós conseguimos. Eu acredito que a gente conseguiu também um equipamento. Ela está usando o Baton, a gente conseguiu o Sage's Death. Muito forte. Beleza. E agora a gente já pode voltar então para Sarai com as peças que nós conseguimos. Bora lá. Beleza. É só me dizer fazer o caminho todo de volta. Isso aqui é uma dungeon bem fácil, né? Não tem nada demais. Vamos seguindo por aqui e caímos fora dessa área. Beleza. Agora a nossa missão é vir para Sarai. Que é onde a gente vai mostrar as peças que nós conseguimos encontrar. Beleza, pessoal. Eu voltei aqui no ponto de pesca aqui e consegui pegar todos os peixes aqui do local. Podem observar aqui. Jellyfish, Sweetfish, Truth e Raybon Truth. Vou mostrar para vocês aqui os peixes. Consegui o Jellyfish, consegui o Sweetfish, consegui o Truth e o Raybon Truth. O Sweetfish que está com a coroa ali quer dizer que é o maior que você pode pegar nessa área. Então, pessoal, peixe de peixe nós já pegamos todos. Então, nós vamos seguir em frente. E vamos continuar a nossa missão. Eu não teria como deixar, né, pessoal? Como um bom jogador de RPG, eu não poderia deixar isso para trás. Bora seguir aqui. Antes de qualquer coisa, nós vamos vir aqui no INN. Vamos falar aqui que vai querer o nosso rim. Vamos salvar, então, né? Beleza. Agora nós vamos seguir em frente. Nós vamos voltar lá para o Mercado Negro e falar com o cara lá que nós conseguimos as peças agora. Vamos entrar por aqui. Não fique com medo. Eu só quero alguma informação. É tudo. Eu quero que você me diga tudo sobre o monstro que você disse que você viu. Eu não tenho nada para dizer para você? Bem, eu tentei ser um pouco mais cooperativo. Eu tentaria ser um pouco mais cooperativo se eu fosse você. Nossa, o cara deu um Hadouk. E também, as coisas podem ficar um pouco desconfortáveis. E nós não queremos aquilo. Nós queremos? O que? O que você acha que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Eu pensei que a guerra já tinha acabado. Por quê? Por causa que eu não gosto de pessoas que tentam esconder coisas. E também... A guerra não está acabada. Há um cessar fogo. Isto é tudo. Você entende a diferença, senhorita? Espere. Você é uma índia? Bem, bem, bem. Se não é a pequena princesa... Nós saímos para achar um dragão, mas... Nós achamos uma pequena... Um pequeno pássaro no lugar. Peguem elas, homem. Não há razão que nós não deveríamos pegá-la. Espere. Você sabe alguma coisa sobre a minha irmã? Pelo poder garantido a mim, eu comando você. O espírito guerreiro, você foi invocado. Jô, eu quero que você capture aquela garota. Seja cauteloso para não machucá-la muito. Eu vejo isso! Não há razão que você tá ganhando os clubes. Não há razão que eu tenho quebraram. O espírito guerreiro, você tem quebrará realmente, pensar na guerra juntos. Mas, eu amo dar um Noteco que você a pista de fazedade. Espero perdendo a minha irmã. Não há använda, é its beispielsweise. O espírito guerreiro, é trata mais burra quando alguém tira qual a ajuda a usar sua. E assim eu espero que você não lutar. Estabele um exemplo pássaro com a minha irmã... O espírito guerreiro Pássaro dos ricos. Isso não tem quebrar. Fásaro do saquinho, o espírito menino. É sempre você? É esperto para não morrer também. O primeiro chefe normal do jogo, a gente não pode perder para ele, né? Nossa, esse cara é forte. Flail. Ainda bem que ele erra um monte. Eu acho que só mais um ataque e a gente vai matar ele. Joe está pensando em o que fazer. Toma aí, Joe. Nem aí para ti, bro. Oh, não morreu ainda? Vamos atacar ele mais uma vez. Sever. Tem o que? Mild life, mais ou menos? Já era. Sucata. Você derrotou o inimigo. Diferente dos Final Fantasy, a gente ganha bastante experiência nos bosses. E ela ganha sozinha, hein? Ganhamos um Auron. Você é mais forte quanto você parece, hein? Quem é esse? Um cavaleiro vindo salvar a princesa? Que galante. Você sabe que é um trabalho de cavaleiro proteger a sua dama, não é? Onde você esteve todo este tempo? Com medo, se escondendo em algum closet ou toma na cara, filho da mãe? Vixe, ele quebrou a espada. Como você se atreve, seu pequeno? Vamos sair daqui. Que dois guarda inútil ali. O que vocês estão ficando só parados aí? Atrás deles? Beleza, pessoal. Nós temos que vir pra cá agora. As tropas. As tropas imperiais estão aqui também? O que nós vamos fazer? Nós não podemos voltar. Nós não podemos ir em frente também. Ei, vocês aí. Eles disseram que eles vão tentar e cortar você de qualquer jeito. Suba, vai em frente. Com sorte, vocês não vão ser pegos. Sim. E ainda... Eles cortaram o nosso caminho pra fora daqui. Você tem um ponto lá, um argumento. Dizendo pra você que... Vendo como vocês me ajudaram e tudo lá... Eu vou tentar e retornar o favor. Deixe-me ver. Talvez se você... Tomar aquela rua, você poderia passar por eles. É, é isso. Você pode passar para o deserto naquele caminho. Você quer dizer que há uma outra estrada? Bem... É tipo... Fora do caminho. Mas se você continuar indo pro norte... Subindo por essa grande cidade chamada Chamba... Você pode chegar ao deserto por aquele caminho. Verdade. Oh, muito obrigado. Aquilo significa que eu posso voltar pra onde meu amigo está esperando. Beleza. Bem... Vamos tentar aquela rota que você mencionou. Muito obrigado de volta. Sem problemas. Só mantenham suas cabeças baixas. E tentem não serem pegos, hein? Beleza. Vamos embora daqui. Aquele cara, pessoal, vai ser um baita de um inimigo até uma parte boa do jogo. Então... Esse jogo vai começando a ficar cada vez melhor, pessoal. Agora nós vamos subir pra cá. Aqui vai ter uma cidade chamada... Chamba. Porém, isso é pro próximo episódio. Então, se possível, deixa aquele gostei aí, pois você vai estar apoiando demais o canal. Se você gostou da série e quer apoiar ela, o seu like é a coisa mais importante que você pode fazer. Assim como também compartilhando aí pelos seus amigos. Através do Twitter, do Google Plus e do Facebook. Pessoal, vou ficando por aqui. Ativem as notificações. Valeu. E até o próximo episódio de Breath of Fire 4. Falou! Tchau, Tchau! Tchau, tchau! Amém.